Opa galera, é só alegria Eu vou ensinar pra vocês aí como colocar uma conta nova no Playstation 4, beleza galera? Você vai segurar o botão PS Por exemplo aqui, se já tiver em uma conta sua Segura o botão PS, que é esse do meio aqui Segurou, você vai em energia e vai aqui Fazer logoft do PS4, beleza galera? Fez isso, você vai pra essa tela aqui Beleza? Segura o botão PS novamente E vai aqui, usuário, beleza? Novo usuário, né? Aqui galera, você coloca criar um novo usuário, beleza? Clicou aqui, vai aceitar Seguinte, beleza? E aqui você vai colocar o e-mail e a senha, beleza galera? Qualquer e-mail e a senha da conta que você vai usar Eu vou pausar o vídeo aqui Pra mim colocar o e-mail e a senha Pronto, coloquei o e-mail e coloquei a senha, beleza galera? Aí você coloca iniciar Sessão, né? Aqui você vai colocar sim, né? Pra aceitar os termos Todos sim galera Só aceitar tudo, beleza? Vai ter ali Deixar como principal Só essa opção você coloca não Alterar Aqui ó Alterar menu Alterar seu PS4 como principal Coloca não Se de repente você colocar sim Não tem problema, tá galera? Depois você consegue modificar Entrou aqui na conta Super tranquilo, beleza? Se caso você colocou lá Alterar O que você faz? Vai aqui em configuração Cadê aqui ó Gerenciamento de conta E tem aqui ó Ativar como principal Aí você Só colocar aqui ó Desativar Beleza galera? Se caso você colocar Ativar, né? Só desativar Beleza? Não tem problema O que você tem que ativar É a sua conta principal Né? Aqui tem a PS Plus Aqui tem É O jogo, né? Se de repente for mídia digital Tá? Aqui eu coloco essas funções aqui Pra não gastar a bateria do controle, né? E agora galera O que vocês vão fazer? Ó Meu jogo ele é digital E tem o física, tá? Então eu coloco aqui ó Abri o jogo E aí você vai fazer a primeira missão do jogo galera Que é aquele prólogo, né? Que é aquele assalto ao banco Eu vou cortar o vídeo aqui, né? Quando iniciar a missão Eu mostro pra vocês, beleza? Pronto galera Aqui é o prólogo, ó Né? Vai aparecer o prólogo Você não consegue Ir pro online, ó Eu vou aqui tentar ir pro online GTA online, tá vendo? GTA online fica disponível Após completar o prólogo Tá vendo? Ficará, né? Aí Galera Aqui vocês Não tem segredo Vocês tem que finalizar aqui Até o Franklin, beleza? Faz essa primeira missão Até o Franklin Chegou no Franklin Vai salvar o jogo, né? Na casa dele lá Salvou galera Beleza Aí vocês podem ir pro online Beleza? Eu vou fazer o prólogo aqui Quando eu voltar Eu mostro pra vocês Pronto galera Terminou aqui o prólogo, né? Aí terminou aqui no Franklin, ó Tá vendo? Vocês vão nascer aqui no Franklin Aqui já vai dar salvamento automático, tá galera? O que vocês podem fazer? Aperta opções Vai em GTA, né? Online aqui E já aparece aqui, ó Jogar GTA online Beleza, galera? Se vocês quiserem Eu recomendo vocês usar aqui, ó Vai em controles Aqui, ó Tá vendo? Tá trava leve Né? Pode colocar a trava completa, galera Essa é a melhor trava Pra vocês jogarem, tá? Pra quem é novato Pra quem já joga treta Quer jogar missão Essa é a melhor trava, beleza? Aí aqui, ó Pode ir Numa sessão pública Ou sessão de convite Tipo, privada Tanto faz, beleza? Eu gosto de ir sempre Com a de convite Né? Aí, sobe pro GTA online Tá de boa Quando chegar no GTA online Aqui eu mostro pra vocês Beleza, galera? Pronto, galera Chegou no modo online aqui, ó De boa Beleza? Aí vocês vão ver, né? A propriedade que você tem Os veículos Tudo certinho E aí é só se divertir Beleza, galera?